As administrações dos shoppings e os lojistas estão se preparando para a reabertura na próxima segunda-feira. É o novo normal nessa retomada do plano de atividades econômicas. Entre as mudanças está o horário de funcionamento reduzido. Para reabrir com segurança, muitas mudanças foram feitas. Neste shopping, que fica no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, quem chegar de carro não vai mais apertar o botão para pegar o cartão de estacionamento. O pagamento em dinheiro do estacionamento estará suspenso e só será feito com cartão de débito ou crédito, sem precisar que ele seja inserido na maquineta. Antes de entrar no shopping, o álcool em gel estará disponível por acionamento feito pelos pés. Os cuidados se estendem por toda a área comum do shopping, como as poltronas que já estão com adesivos alertando para o distanciamento. Dentro das lojas, mais modificações. O número de clientes será permitido de acordo com a área do estabelecimento e ficará estampado na porta de entrada. Nos banheiros masculinos, mictórios serão interditados para que seja cumprida a distância segura entre uma pessoa e outra. E em todos os sanitários, a máquina de secar mãos foi substituída por papel. O shopping também está tendo cuidado com o público infantil. Os carrinhos de bebê não poderão ser utilizados e o espaço família vai operar com restrições. Nas lojas e corredores, os funcionários nesta terça-feira já limpavam e organizavam tudo para tentar se adequar ao novo modelo de funcionamento durante a pandemia. Nós estamos falando de 45 mil empregos diretos, chega até um pouco mais, e 200 mil empregos indiretos. Então, imagina a ansiedade que esse nosso grupo de lojistas está. Então, segunda-feira será um dia muito importante para o varejo de shopping pernambucano. Nos shoppings do Recife, prova roupas e sapatos vai ser permitido. Mas as provas de outros produtos estarão proibidas, pelo menos por enquanto. Após cada uso, vai existir uma higienização do provador. Agora, em relação à maquiagem, essa não vai poder ser testada, assim como bijuterias também não vão ser provadas. As restrições serão essas por enquanto. Já as praças de alimentação e restaurantes de shoppings não vão reabrir neste primeiro momento. Continuam funcionando os sistemas de delivery e entrega. Mas o cliente que estiver no shopping, sentir fome, vai poder vir até a praça de alimentação e fazer o pedido aqui no balcão. A diferença é que a refeição não vai poder ser feita aqui. Neste shopping, que fica no bairro de Santo Amaro, no centro do Recife, a liberação das cancelas também será feita por sensor e todos os procedimentos são bem parecidos aqui. Já nas entradas internas do shopping, a medição de temperatura das pessoas também vai ser feita. Quando o shopping fechar as portas, entra em ação o atomizador. O equipamento é manuseado por um profissional que faz a pulverização do ambiente com produto antibactericida que é utilizado em ambiente hospitalar. Nós vamos fazer essa atomização em 100% das áreas de circulação do shopping. Então é um trabalho que nos deixa mais tranquilos em relação à higienização realmente bem redobrada. E os cinemas de todos os shoppings continuam fechados.